Música Aí o levantamento para a área, toca de cabeça, dobra a faixa e sobrou para o Bárbio! GOOOOOOOL! Bocatatal, sobrou para o Cristiano, bateu, sobrou, repórter do William Bárbio! GOOOOOOOL! Júlia, papai te ama! Edwin William Bárbio! O goleiro não olha para a bola, pé direito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E agora o Cubarão, vem com o jogador de baixo, passa por todo mundo, toque no Jansen! E agora o Cubarão, vem com o jogador de baixo, passa por todo mundo, toque no Jansen! Bárbio, o Nanias passou, pediu, recebeu na área, o cruzamento, Bárbio, pro gol! Gol! Pitbull, pro Bárbio, aí a devolução entrou na área, cara a cara, Bárbio bateu! Gol! Bola alta, Bárbio bateu pro gol, pegou o Raul, largou o Raul! Foi chutado, tocou para o meio O Barbe finalizou, o Bordeiro defendeu, ela escapou Ficou ali brigando pela bola, nas pernas do Raul Ele reclamou timidamente Olha o Aleph Pitbull, fez o lance, tocou para o meio, o William Barbe Gol do Santa O William Barbe Olha só, o William Barbe, que entrou no intervalo, fez esse passe na medida para o Augusto Veja por outro ângulo, o gol do Santa Cruz, Carlos Ferreira É uma reação Foi exatamente ali Olha o Augusto, bateu de pé, olha a defesa como para o William Barbe Dá um toquinho, é espetacular para o Augusto Ele puxou Pegando de trás o vermelho William Barbe, olha o cruzamento para o Augusto Espetacular do Barbe Gol do mano feito, ajeitou para o primão, cruzamento, é para o pedido Gol Gol William Barbe dentro da grande área, arriscou o chute, teve de zil Gol É de Everton Santos William Barbe, estava impedido ao acorde, por isso deixou inteligentemente para o Barbe Que pode fazer mais um, para definir a partida Gol Gol O chuteu por lá E deu certo Acionou o William Barbe Escava na marcação do chute E na briga do chute Botou a bola na frente E faz a ligação com o William Barbe Olha o Daniel Cruz lá pelo meio Ela passou, chegou no Manuel Carregou, bateu para o Barbe Ajeita o corpo, faz a proteção para cima dele, a marcação do Bruno Melo Aí o Barbe Que bola do Barbe Que bola do Barbe E o juiz marca penalti Carregou, caiu perto da marcação do gol O gol O Guilherme não a zero contra o gol Está com uma transposição, legal John Clay, para fazer o cruzamento É, fez o sexto, o Michel Duda acabou de marcar na rodada Muito bem Que momento, que fase do Cassiano E o Boa tenta dar a resposta, não consegue É só tiro de mão O Rodolfo faz o passe lá para o William Barbil Martina jogada em diagonal, traz para dentro Mete a bola na frente, bola boa para o Thalisson Outra vez, falando nisso João Paulo esconvegou, Douglas Barjo ganhou William Barbil, um bolão, pintou o segundo do Thalisson Outro chute, mas entrega a bola curtinha no Barbil Observou bem a passagem aqui do Helder O jogo de CLB é complicado Cruzamento Pedrinho Reparte o vento para cumprir o lateral Está sendo atendido, bola de dor Saiu o Barbil Barbil Tem o Barbil Foi essa Vai conduzindo o Leocena, toca a bola no treinato Cacá ficou sem ela William Barbil ganhou para o Boa Está passando lá o gol Ali o Camila 10 Leandro E saiu jogando com o William Barbil Todo o jogo com estilo Olha o lançamento Vai se mandando dobras barras Virou um gol E o papel esquerdo fez o cruzamento William Barbil Brigando nessa bola por cima Rolou mais atrás Fazendo a conta A cobrança já Capitando boa William Barbil O jogador Regalado pelo Pasco Coloca a velocidade pelo lado direito O Filipe já lendo A bola passou pelo meio O passo por todo mundo O Bala ficou olhando Está colocado Machado William Barbil Esticou na frente Olha o perigo Um grande momento Para o Boa Bateu para o gol A bola passou pelo primeiro Passou pelo goleiro Gol de placas Voltou para o bairro Vai tudo para o goleiro Saco 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 O William Barbil Escapuliu Adiantou William Barbil No segundo do Bahia Gol William Barbil Aproveitou uma dessas brechas Entrou na área Rolou Barbil Gol Bechando para o Sousa Tem o William Barbil Bateu para o gol Golaço Gol William Barbil Bateu para o Sousa Bateu para o Sousa E o William Barbil O João Paulo O João Paulo Olha a ligação rápida Alexandro Boa enfiada de bola Para o William Barbil Tem condições Saiu o Douglas Na cara do gol Tem a chance do segundo É gol 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 William Barbil William Barbil